E uma coisa que eu aprendi também agora, que eu gosto muito de falar, principalmente pra empresário, é pra ele analisar na empresa dele os três perfis de colaborador. Que são os complacentes, os displicentes e os divergentes. Eu sempre esqueço o último e é o mais importante. O complacente é 70% de uma empresa. É aquela pessoa que tudo que você pede, ela faz. Legal. É uma pessoa fácil de gerir. Concorda com tudo. O RH ama. E isso é uma armadilha muito perigosa. Porque o RH quer essas pessoas, porque é fácil pra eles gerir, não tem conflito. Entende? O displicente é 25% da empresa. Então ele é aquela pessoa que tem que ser descoberto pelo RH. RH é aquela pessoa que não entrega e ele não tá nem aí se ele entrega ou não. Não tem comprometimento. E aí o RH, até ser descoberto, ele fica, mas aí depois a gente já luta pra tirar. E 5% são os divergentes. Que aí o RH realmente abomina. Tanto que são só 5%. Quem são os divergentes? Empreendedores que criaram grandes impérios. Steve Jobs, Elon. Todos eles são divergentes porque eles são inconformados. E o empreendedor é um divergente nato. E quando a gente tem um líder divergente, o RH não quer. Porque o líder entra, divergente, ele quer resultado. Então ele é aquela pessoa focada que vai cobrar. Por que você não fez? Eu quero tal dia. Porque tem gente que você tem que chegar nesse nível. Ó, até amanhã tá o horário. E aí o que aconteceu? Eu tive um exemplo desse. Foi aí que eu tive a consciência. Ela entrou, começou a... Meu, tá tudo errado isso aqui. É isso que tem que fazer. E eu concordo. Ela teve a minha visão. Tudo que tava aqui. E aí a galera lá fez uma rebelião. Os colaboradores foram pro RH. Falar dela, do jeito dela. Aí o RH chega nessa pessoa e fala, ó, você tem que melhorar isso. Você tem que falar sim. Você tem que pegar leve. Só que aí acaba com o divergente. O divergente, ele é quem ajuda uma empresa a crescer. Se você quer escalar, tenha divergentes inconformados ao seu lado. Porque é quem briga com você pela empresa, entende? Não é que briga. Mas é que tem aquele sentimento maior de dono. Que ele entende a sua dor. E é um perfil... São pessoas que incomodam o sistema. Tira todo mundo da zona de conforto. E sempre quer entregar mais. Mais. E ele... Eu chamo essas pessoas dentro das empresas, Natália, dos intraempreendedores. É, sim. É aquela pessoa que realmente decide empreender a empresa junto com quem fundou a empresa. Mesmo não sendo ali sócio jurídico no contrato social. Mesmo não sendo a ponta, né? Porque as pessoas confundem, assim. Ah, não. Mas se a empresa é minha, eu não sou empreendedor. Não tem nada a ver. Nós temos empreendedores na área religiosa, espiritual. Temos empreendedores na esfera pública. Temos empreendedores sociais. Inclusive no acelerador empresarial, na imersão. Toda imersão a gente dá uma vaga para um empreendedor social. Muito legal. Me lembro, por exemplo, do César Gouveia, que está vinculado lá, Gerando Falcões. Ele tem 25 pessoas na folha de pagamento dele. Ele ajuda umas 10 favelas em São Paulo com várias ações, sabe? Esporte para crianças. Impacta milhares de pessoas. E ele é o CEO daquele empreendimento social. Ele é um empreendedor. Não é porque ele não está gerando lucro. Exato. Que não é empreendedor. Exato. Então eu falo para os meus líderes, inclusive. Você tem uma empresa. O nome da tua empresa é o teu departamento. Qual que é a folha de pagamento? Qual que é a sua folha de pagamento? Inclusive é uma reflexão que eu recomendo você fazer com os teus líderes. O teu líder sabe qual é a folha de pagamento que a empresa está confiando na mão dele para ele gerir e liderar aquela folha. Porque tem muito gestor dentro da empresa que a folha de pagamento que ele gerencia e lidera é 10 vezes o salário dele. Olha a confiança da empresa. Não. E às vezes a empresa nem está enxuta. Ele tem que olhar e medir isso também. Total, total. Então é o que você falou, né? A gente ter divergentes e intraempreendedores. É que o divergente ele se torna intraempreendedor. Por quê? O divergente ele é mais rebelde. Ele é inconformado. Ele entra na empresa, ele vê erro. Ele fica inconformado, ele fica incomodado. Então ele chega deslumbrado com os erros. E aí o que o empreendedor tem que fazer? Treinar e moldar essa pessoa levemente com liberdade e orientação. Mas não fechando, só dando os tapinhas para manter no caminho. E aí ele se torna um intraempreendedor. Perfeito. Mas com o tempo de maturação dele. E é esse tipo de gente que ajuda o negócio a crescer, explodir o crescimento. Porque por mais que nós, empreendedores, a gente seja apaixonado pelo negócio, trabalhe 24 por 7, enfim, o nosso tempo é limitado, né, Natália? A gente cresce o tanto que a gente... Em relação ao tamanho, o tamanho e a qualidade do time, né? E o foco. Uma reflexão que eu faço assim, o tamanho da empresa é proporcional à energia que a empresa gera diariamente. E essa energia que a empresa gera diariamente é resultante da quantidade e da qualidade de horas que são trabalhadas naquela empresa todo dia. Então se uma empresa, por exemplo, tem 100 colaboradores que trabalham em média 8 horas por dia, aquela empresa está trabalhando 800 horas no dia, empurrando o crescimento dela. 100 pessoas vezes 8, 800 horas. Ué, mas o dia não tem 24 horas? O dia tem, mas 100 pessoas combinadas... Sim, 8 horas, exato. 800 horas naquele dia. Exato, é muita gente, são muitas horas. Mas não é só quantidade, tem a qualidade das horas. Porque se eu tiver 100 pessoas ruins, talvez 30 pessoas ótimas entregam mais resultado. E elas não ficam se elas veem que elas sustentam o time ruim, sabia? É, não, gente boa não quer ficar com gente ruim, né? Não. E vice-versa, né? Gente ruim também não quer ficar com gente boa. E aí faz rebelião pra tirar uma pessoa que vai movimentar e vai tirar ali da zona de conforto. Perfeito. E aí tem que tomar muito cuidado. Aí que o RH, às vezes, acaba com uma empresa. É. Por quê? Por isso que precisa de um RH que eu falo assim, o RH da empresa não pode ser um RH abraça-árvore. Não. Tem que ser um RH empreendedor, um RH com cabeça de dono. Sim, um RH que sabe fazer a escuta do time, mas devolve essa escuta. Porque às vezes o RH vira o muro das lamentações. Aprende a empresa, traz a consciência pro colaborador. É, às vezes o RH vira o muro das lamentações. Como, Natália? O colaborador chega lá no RH, ai meu gestor me deu um feedback assim, fiquei chateado, tô de bico e tal, papapá. E o RH pega e fala assim, tadinho de você. É, dá força, né? É, o RH não tem que fazer isso. O RH tem que falar assim, ok, acolhe o seu sentimento. Todo sentimento de um ser humano faz sentido. Só que qual foi a sua corresponsabilidade nisso, né? E vamos lá, vamos supor que o teu gestor e a empresa não mudem nada. O que você pode fazer? O que tá na sua mão? Porque toda vez que um ser humano assume a seguinte perspectiva. Ah, mas a Natália tem que mudar. Ah, mas a empresa tem que mudar. Ela não vai mudar. Ah, mas o meu gerente tem que mudar. Essa pessoa fica refém. Refém não intervém. Então, sempre o RH devolveu. O que você pode fazer? Tá, se o seu gestor tá sendo ríspido com você, como é que você pode ajudar ele? Então, tem que ser um RH que devolve, que gera protagonismo. Que gera empatia do colaborador com gestor e empresa. Isso, gera autorresponsabilidade no colaborador. Porque senão o RH vira um muro das lamentações. Sabe o que a gente fez muito legal? É, realmente. A gente agora tem aplicado testes de DISC, por exemplo. E aí a gente traz... O que eu entendi? Que o autoconhecimento pro colaborador é fundamental. Então, ele precisa se libertar de crenças, de parar de achar que ele é um coitado e que tudo que falam pra ele leva pro pessoal. Eu falo, cara, quem tá dentro de uma empresa trabalhando não tem que levar nada pro pessoal. Trabalho é trabalho. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais rígido. E a mulher na empresa, muitas empresárias vão entender. A mulher empreendedora ainda é um tabu, principalmente pra homens. E não é porque eu sou... Ai, nossa, aquela extremista feminista. Não. É porque eu vivi isso. Então, chega um momento que você... A sua voz, ela não é tão respeitada. Então, eu cresci e eu já convivi com pessoas que não respeitavam a minha voz, me ignoravam. E isso é uma coisa que acaba com o empreendedor. Entende? E a mulher, ela tem que falar uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez, ela já tá num estado que aí ela tá achada como desequilibrada, louca. Só que não é. Então, a mulher, ela tem uma dificuldade de se impor de primeira. E aí, eu sou uma pessoa firme quando eu tô tratando com isso. Nossa, como você é grossa. Não, eu só sou direta. E prática. Entende? A gente não tem tempo. Pra ficar... Ai, mas... Não, gente, vamos lá. Pô. Não, gente, vamos lá.